Não me chupa! Mais um dia! Rapaziada, voltamos aqui. Mais um episódio. Estamos no Undertale. Jogando foda-se. Eu não estava passando foda-se Tron, né? Então, a gente veio aí pegar umas hambúrguer no meio do lixo. Caralho, seta a ponta para o viado. É, cara. Que merda? Comprar, cara. Que vender, cara. Você percebeu que ninguém quer comprar nada de mim? Espera. Eu vou autografar meu popô. Mano, qual é, cara? Será que isso é real? Espera, eu tenho que... Comprar. Aê, caralho. Sim, top desses. Como que eu faria o Metatom tatuar o popô dela? Acho que não dá. Será que dá? Ah, eu não... Você tem itens demais. Cara, tudo que eu queria era uma caixa. Pô, se a gente tivesse a caixa agora, viado. Eu posso descartar. Tá, mas se liga. Não, mas calma lá. A gente está cheio de item agora. Tamo, mas é que a maioria é inútil aqui, ó. Cadê? É que assim, um pedaço de neve a gente não sabe se a gente pode descartar. Talvez possa, mas não sei. Pedaço do boneco eu vou manter. Torta de caramelo também. Cara, a bandana viril a gente já não trocou para outro item, tá ligado? Já, já trocando. Será que eu largo? Joga fora essa merda. Eu queria vender para alguém. Eu vou largar. Mas ninguém aceita? Com um pedaço de lixo que ele é, caralho. Caralho. Tadinho da bandana viril, mano. Compra mais um X ali então agora. X pacão, fast food, maravilha. O sapato de balé também dá para jogar fora, eu acho. Ah, é? Tá aqui? Ah. Foi jogado fora. O sapato de balé foi jogado fora. Hum, não falou que é um lixo, hein? Se pá, tinha utilidade. Ah, às vezes pode ter alguma coisa, mas pô, vamos... Foda-se. Dois fast food neles. Pô, as mães é comprar lixo, elas deveriam comprar meus lixos também. Tá. Tô cheio de hambúrguer de bosta. É, não tem como, mano. Não tem jeito. Tá, vou salvar lá em cima. Vou salvar lá do lado dele. Não save lá. Cara, e a gente não explorou esse caminho. Eu até falei para o Victor de a gente cogitar matar uns monstrinhos para eu ocupar a minha vida. Percebeu que a gente não foi ali para o lado? Eu save. Tu acha que é como esquipar ele? Acho que não, né? Não, acho que isso não. Mas deixa eu só ver. Não, acho que vale a pena, porque acho que vai... Já vem um bicho aí, não vai? Aí, ó. Tá, porra. O frog bizarro. Porra, logo dois e o frog bizarro, mano. Tenta bater num deles aí, vê o quanto de dano que tu dá. Ah, é um daninho, vai. Fudeu! Eu não deveria ter feito isso. Eu salvei, né? Eu salvei, né? Eu salvoi. Acho que eu vou morrer. Tenta fugir, só. Ah, é? Ah, deixa eu morrer, vai. Foda é ter que usar item de cura de novo. É. Cara, esse jogo é mais... Não, mas aí tu não ia precisar, né? Se tu conseguisse fugir, tu ia no save e recuperava a vida. Ah, o save recupera a vida? Acho que sim. Sofoc? Não tinha percebido até agora. Não, pera? Acho que pera aí, eu não percebi. Pular. Ok. Cara, esse é o RPG mais contra-intuitivo, porque senão mata os bichos. Tem que evitar matar os bichos. Se gabar. Se gabar. Nunca clica direto, pergunta antes, porque eu tenho as anotações iradas. Ah, você anotou? Anotei os que eu sei que a gente tem que fazer. Tem alguns aí que eu não sei. Me gabem legal. Tá. Agora é não levar dano, sob hipótese alguma. Esse segundo não se gaba. Tu sempre leva. Tu sempre leva. Deixa eu posar aqui. Ah, tá. Ah, acho que o foco tem que ser os robôs. Claro. É que eu ficava atirando as bombas. Ó, agora vem aquele que é a três perna, dois bloquinhos e três perna. Acho que eu consigo. Consegui o passar dele umas três, quatro vezes. Acho que eu consigo. Vamos lá. Lá no canto direito já. Passou. Passou, passou, passou. Boa. Maravilha, coisa boa. Hoje eu tô bem. Então eu tô gostando. Gostei que hoje é o mesmo dia ainda. Sim. Quinze minutos de diferença. Ó. Bozar, né? Calma, eu tô pensando, tô pensando. É posar agora. É posar agora e vai vir os robôs. Tá lá. Posa dramática. Vai vir o relógio de pulso. Aí, ó. É o jeito que eu chamei isso daí. Tá, agora tu se gaba. Meu burrinho. E agora foco. Porque eu não sei o que é, mas pra eu te dizer que tu consegue passar é algo que tu conseguiu várias vezes. É o quiz, é o quiz. Ah, tá. Sussa. Eu não sei se conta pontos no quiz. Tu perdeu ponto. Tu perdeu ponto porque tu escreveu coisas horríveis. Mano. Porra, cara. Eu achei que ele não li em português, mano. Ah, nem fudendo eu perdi. Eu perdi isso. Perdeu 150, cara. Que absurdo. Que absurdo. Porra, nem fudendo. Caralho, meu coração é cubo seto. Ah, mano. Tá, mas tá indo bem. Tá indo bem. Ah, foi só tu falar. Filha da puta. Boa. Calma lá. Tá. Dale. Se gaba ou pousar? Pousar. Será que agora vem a bola da discoteca? Porque eu não sei ainda o momento o bola é de discoteca. Eu sinto que é a bola. Certo, tá ligado? Ah, tá. Não, é agora, é agora, é agora. Tá. O que? O que? Ele tinha saído da porra da tela, mano. Ele já fez isso antes. Ele sempre faz isso. Ele fez isso nas ruas. Eu achei que eu já tinha passado, mano. Ó, se gaba. Tá, essa daí é a bola básica. Se tu cair nessa, porra, aí tamo fudido. Tá, ó. Agora vem a bola rápida. Eu vou me engabar. Quer tentar? Vou tentar. Vou tentar. Tô audacioso. Igual audiência. Boa, caralho. Deixa eu pousar um pouquinho agora. Tá, ó. Calma, calma, calma. O que que... Agora era pra se gabar, cara. Ah, é? Sim. Ah, é. Essa parte. Fuck. A outra eu acho que consigo, hein. Agora... Hum... Eu acho que consigo. Cara, eu acho que tu não consegue. É igualzinho aquela última, só que muito mais rápido. Então dá, ali. Vou tentar, vou tentar. Eu vou anotar aqui, então. Se tu vai tentar na próxima. Se tu conseguir, né? Tá. Tá. Eu acho que é... Posar agora. Bombas e pedras, zoom. E Dalion... É, não. Siga bar, siga bar, siga bar. Tá. Ah, vai vir alguma coisa que tu conseguiu o suficiente pra eu também ter anotado. Ah, é um intervalo feliz. Tá, beleza. Ih, a boquinha dele é aberta. Tá, agora eu acho que é pousar, né? Calma. Ih, já foi. Não, é isso aí mesmo. Que tal outra performance do coração? Oh, meu Deus. Oh, shit. What the fuck? What the fuck? What the hell? Oh, my God. Oh, my God. Tá. Wow. Caralho. Caralho. Joguei a vida. Tá, tá, tá. Boa, boa, boa. Se liga. Agora se cura, eu acho que... Ah, não, pera. Tua vida não tá tão ruim assim. Não tá tanto. Tá, dá-lhe um... Cara, dá-lhe um posar, porque eu não faço ideia o que ele vai fazer. Eu acho que vai ser aquele primeiro de várias bombas caindo, lembra? Cipá, cipá. É esse mesmo. Vai só nos quadradinhos e agora volta. Cara, tenta fazer um zigue-zague nesse. Cipá, acho que normalmente ele vem um zigue-zague possível. Tipo, esquerda, direita, esquerda, direita. Ó, siga a bar agora, tava anotado. Tá, vamos ver o que é. Porque agora vai vir o segundo que tu consegue só destruir os quadrados. Yes, esse foi easy. Nice. Boa. Tá. Posar ou me curar? A partir de agora, eu não anotei nenhum. Eu não faço nenhum. Tipo, acho que nenhum dos próximos não levou dano. E agora eu poso ou me curo? Cara, eu acho que... Eu não acho que tu vai levar 9 de dano. Eu acho que vai mais um posar, tá ligado? Aproveita que tu tá com pouca vida. Bora. Eu acho que tu vai sobreviver a esse próximo e aí tu te cura. Mano, era no meio ali. Caralho. Tá. Passei no meio. Pô, pior é que esse dá pra sobreviver, Cipá, hein? Será que a gente tenta na próxima? Talvez... Será que eu me gabo? Não, agora não. Vai ser tipo aquele, só que mais rápido. Eu acho que não. Eu acho que aquele ali era o mais rápido. Aquele é o segundo do... Do Bombas e Pedras, que é o que tá anotado aqui pra mim. Agora vem alguma outra coisa. Ah, aqui, ó. Ah, não. Vem ele de novo. É, ele só que mais... Três bombas. O segundo desse bomba é mais fácil que o primeiro, eu percebi. Acho que eu vou comer um lixo, né? Melhor garantir. Tá. Comi lixo. Tá. Olha, estamos nos 8 mil pontos. Tá. Tá, agora vai vir aquele ataquezão doido. Esse é invertido, que quebra um pouco a mente do jogador. Mas dá pra entender. Mas, nossa, dá pra mandar... Cara, se tu conseguisse garantir o Bombas e Pedras, dá pra se gabar em todos aqueles Bombas e Pedras, tá ligado? E agora? Eu vou me gabar. Eu vou arriscar. Acho que agora... Cara, eu acho que é pousar agora, porque eu acho que vai vir um ataque foda. Eu acho que agora é o ataque... É o do coração, será? Que é da puta, de cipar. Ah, é o coração maligno, eu acho. É. Ah, não. Ah, é o coração maligno. Ah, mas vai te estourar essa outra bomba e... Foda-se. Caralho, que cuzão, que cuzão. Sim. Tá, tirei as pernas dele. Nice. Tu se cura agora. Comi mais um lixinho. Cara, eu tô cheio de lixo. Tá. Indiense enojada. Então, será que você é a estrela? Você pode mesmo proteger a humanidade? Claro. Foge de mim não, foda-se. Foge de... Calma lá, calma lá, cara. Ele tem um tempinho, ele chega, aí ele atira. Ele chega, aí ele atira. Ele chega, aí ele atira. Ai, filho da puta. É muito rápido. Tem que estar em movimento, senão não vai dar. Caralho. Aí, bora. Eu fui pra 10 de vida, fodeu. É. Assim, nada indica que tu não vai morrer na próxima. Não faço ideia. Mais fast food. Tenta pousar, se passa. Fodeu, bora, vai. É que assim, o fast food... Tipo, dá pra ficar comendo, mas ele recupera mais do que só 10 de vida, tá ligado? Meu Deus. Tá, tá. Tá, isso é easy. Tá, tá. Pera, então depois do que era aquilo? Coração... Coração 2 sem perna. E aí eu anotar aqui, bola discoteca. Tá, beleza. Que ele foi o coração 2 ou foi o 3? Foi o coração 2, porque ele... Tu quebra as pernas dele e aí ele faz o outro. Acho que é isso. Tá. Ó, eu acho que dá pra usar um fast food. Fusei, fudeu, fudeu. Sai do traje do robô. Calma, calma. Vai bem devagarzinho pra cima. Meu Deus. Nossa, Deus do céu. Caralho, quase. Meu Deus. Foi muito quase. Ele nem tá falando mais nada contigo. Vai ter rec, vai ter rec. É esquerda, direita. Tá lá. Dá pra até ter me engabado. Cara... Posar, eu acho que um posar já... É, ó. Já tá nos praticamente, mano. Tilha da... PU-TA! Nossa, vai tomar no cu, cara. Que isso, essa daí foi horrorosa. Mas ela veio muito... Mas, ó, a audiência tá no 10K. Cara, não sei, fast food de novo, Spocker. É o meu último fast food. Tá. Os caras tão enojados. Olha pra esses números. É, eu cheguei a 10. E aí? Essa é a maior audiência criativa na vida. É, graças a muá. Ai... Chegamos ao marco para ligações ao vivo. É, que isso? Tá fazendo um arregal. É, que isso? Essa linguinha pra fora. O soltudo terá a chance de falar comigo. Antes de eu ir embora do subsolo pra sempre. Oxe, ele vai vazar? Vamos ver quem era o primeiro. Vai ser o Papairo. Olá, você está na TV. O que você tem a dizer sobre isso no nosso último show? Muitas reticências. Oh, oi, Metatron. Eu quero deitar a minha mãe na porrada. O vídeo acabou. Essa é a minha mensagem para o mundo, Metatron. Quem será que é que está falando isso? No próximo episódio descobriremos, hein? Eu acho que eu sei quem é. A música não está te lembrando ninguém, não? Peitões... God damn. Like! God damn. E o Zé Cingatinho é um absurdo Não, eu não entendi Que meus tiros, meus gatos são cursos Vou cobrar na tua terra Porque Deus só te mova em tudo Vem me ajudar que eles é rurão Falta no invasão pelos nós Em ponto de pouco Tocó em um atal de barbara Cotê, eu não me deixei Eu não me deixei, eu não me deixei Já peguei o barco pra Liberty City Consumo na de cacató Com o nome de Liberty City Vocês vão sentir o meu libidioso Já vou direto com o clube de String De jantar de canto de óleo Esse é o meu sonho, American Dream Mas se a senhora não tiver mentira Essa cidade vai ver o seu fio Vai superpela por e a dor Tchou, roda de prêmio Não é bem que tem lego de Glock Montanha, ela é brilha Precisa a lei até de perna aberta Sem TV, eu quero chegar Eu não tenho, ok? Hoje eu tô aqui, nós estamos de volta Deixa o like, vamos dar de amor É como um like, um pinto vai embora Esconde o vandalho, bota e corte Passe o óculos com besta na cara Bande o furo, já toma sapada E ela quer toma na cara E ela quer toma na cara Entrou em modo de ataque Quando vira a Helena, virou O que é isso? O que é isso? O que é isso?